E aí meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Rapaz, Matosinha na área, chegamos. Galera, pra quem não me conhece o Matosinho, faço vídeo da minha vida, faço vídeo aqui de batu. Hoje estamos aqui no centro, resolvendo os B.O.zinho. Estamos aqui, a Lucimara tá aqui, vem fazer uma visita pra nós hoje. E tá ali com a senhora Matosinho, acabei voltando pro carro, parei a Kombi lá atrás. Acabei esquecendo o celular lá no carro, lá voltei pra buscar. Vamos fazer uns rolezinhos hoje. Hoje é sabadão, galera. Olha aí, sabadão. Vamos fazer uns rolezinhos hoje é ajeitar as coisas, né galera? Vamos comprar uns negocinhos, vamos ver, ó. Mais tarde eu vou trabalhar, se eu for no Matosinho também. Olha aí, minha mãe tá chique, hein? Olha aí, minha mãe tá chique, né? Olha, bonito. Olha, amor. É o que eu queria. Você lembra? Eu nunca mais achei, aí tá na promoção, vou começar. Só que daí eu vou ter que levar na costureira pra fazer um pouquinho a barra, que ficou muito grande pra mim. E aí eu vou provar esse aqui. Não, ele é pra usar de qualquer jeito. Pode colocar um vestidinho preto, jogar ele por cima. Bonita, hein? Bonita, hein, amor? Bonita, né? Ó, fica, hein, amor. Aí você vai andar de Kombi. O que que tem? Olha. Amor, ele ficou por cento e trinta e alguma coisa, né? Ele tá com 30% E aquele de uma mulher que veio cobrar 300 e pouco Lembra não? Desisti na hora Falei nunca mais achei É isso mesmo Lindo, né? Tô me insistindo no máximo É débito, né? Débito Ai, eu tinha que me dar esse presente Era ruim de eu não comprar E não ficou lindo, né? Aí depois eu só vou levar na costureira Pra não mandar fazer a barra Lindo, né? Agora eu vi esse aqui também E experimentei com esse aqui, né? Isso Eu vou usar só a roupa assim Você sabe disso, né? Olha, Lu Ai, que lindo É de tecido curinho, né? Nossa, que gordado Você quer isso pra mim? Não precisa, não Esse aí já tava certo Esse é outro tio Só que esse é P, ó Tá vendo? Não serve em mim Vou comprar esse coletinho agora Você já tava namorando aí Já? Tá bonito, hein? Hã? É com o azulzão também é bonito Mas ele não serve em mim Não? Ele é P Vou experimentar a calça ainda Olha, a rosa Sua mãe? Ah, a Gigi é isso aí A Gigi é adorado Olha, a Gigi Pra você, Gigi, ó Tinha outro negócio Que eu queria adorar Olha, as mim já lembrou da Gigi E agora é Olha, a Gigi Pra você, Gigi, ó Tinha outro negócio Que eu queria adorar Olha, as mim já lembrou da Gigi Ai, que bonitinho Viver bem Viver? Ex tá Viver bem Vai curtir Viver bem hã? Viver bem Viver bem Viver bem Esua cá Viver bem Viver bem Viver bem Viver bem Amor bem Viver bem Sem ser preto né Azmi, Azmi só pega preto? Você tá arrumando mais aí? É aquele vestido que eu peguei na mão, é lindo Ele também tá com 30% Cadê teu celular, cara? Ah, tá ali em cima Tchau, olha aí pra você Domingo 2.27 Domingo 2.27 Vai sair Se ele for domingo 2.27 mesmo A gente só tem duas pessoas Olha Vira pra cá Vem seu estilo Então, por isso que eu falei Ali é tudo meu estilo Ele não é conjunto Ah não, mas esse é demais Muito o que, mano? Inshallah Muito o que? Olha 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 Assim Assim, moça Ó Tá É É meu estilo de roupa Tá Eu gosto assim Aquele coletinho É N É N É N É É Ó Olha 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 Meus filhos Meus filhos Pode tirar uma foto aí Ficou bem burro Vem É assim que eu vou usar Eu amo esse estilo de roupa Olha Olha Aí é só montar na Kombi e viajar agora Olha que lindo aqui Então Tem uma na minha casa Tinha um monte aí Lindo, né? A gente pôdava já na rua E eu levava pra casa Tem uma desse tamanho assim Pode ser Se você quiser Lindo, né amor? Onde tem essa rachada no meio Você coloca aquele negócio líquido que tem rachada Resina? Resina Resina, né? Nossa Que coisa mais bonita Bonita, né? Minha avó tinha um desse aqui Na casa dela E assim É lindo, né? E esse assim Tipo, parece de cor Também É Linda, né? Agora eu vou provar o que eles falam Até vou tirar uma foto Senta aí, me tirar uma foto sua aí Você não quer não? É que a calça que a música não é verdade É, no dia a dia Depois dá pra trocar os testes É Quer ver o maior valor dele aqui? Tem um desconto Ah, 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 tem um desconto Bonito, mas o outro é mais bonito Outro conjunto lá É mais bonito Mas tem que ver a somatória de tudo, né? Quanto dá Não, ele não é caro Eu provi no dia já É? Ficou perfeito, né? Olha a Lu toda chique É, toda chique a Lu Não parece vestido de casamento Não parece vestido de casamento Ele é vestido no azul azul com uma rasteirinha assim, ó Que ele sentar Tá balado Até com chinelinho pra passear a noite É, chinelinho pra você andar no calçadão Ah, eu achei lindo Ah, Lu Fica que nem eu, toda doida Ficou bonita com chinelo Você tá usando É? Não, é, então Essa aqui é a saltinha É o daqui, né? É Eu vi, acho que ela usando um Tava em vento Ah, então Mas é engraçado Essa arara aqui também Agora, esse aqui eu achei bonito Você quer um vestido? Ah, uma pasta Cadê o que eu achei bonito? É isso aqui Ah, amor Todo mês eu vou comprar uma peça de roupa pra mim aqui Vou mudar o meu guarda-coupa junto Lindo Ó Não, não Não, não Olha Só um pouco podemos pegar o teu pé O que é meu guarda? Mas eu vou pegar o meu guarda-coupa Eu amo Eu amo Tchau. 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 Só por Deus, meus filhos. Fácil não, você tá doido. Febre acaba com a gente, né? Bora lá, não pode parar, ué. Não pode parar, bora pra cima, meus filhos. Tem que estar lá na marra. Olha, galera, vou lá pra vocês, meu filho. Eu tentei trabalhar, galera. Aqui, com muito custo, quase morri pra fazer, ué. Tá dando não, galera. Mas tá bom. Primeiro eu terminei esse quarto. Já deixei tudo arrumadinho, limpinho. Agora eu vou pra casa, descansar. Qualquer coisa eu volto mais tarde, eu volto amanhã. Não tô aguentando, tá dando tontura. Você senta, sei lá, baixar pra recortar alguma coisa da tontura, não adianta. Falta só esse quarto aqui, mais uma demão, uma coisa rápida. Mas eu não dou mais conta, galera. Não vou forçar não, começou já a me dar náusea. Então, vamos embora. Descansar um pouco. Qualquer coisa eu volto mais tarde, meus filhos. Não é fácil, não. É. Uma tontura. Cansado, né? Qualquer coisa que você faz, você fica sem ar, sem oxigênio. Qualquer coisinha. Descansa muito fácil. Então, eu vou... Não vou forçar, não. E vou embora. Vamos embora. Chegando. Pronto. Já mais tá ficou bonitinho. Ficou pintadinho, comadinho. Já tá secando ainda, tem as marcas de molhado, mas... Tá bom. Mas tarde, eu termino a resta. É, meus filhos. Falou pra vocês, galera. Já cheguei em casa, já almocei. Graças a Deus, consegui almoçar. Ontem não desceu a janta, mas hoje eu consegui comer alguma coisa. Já deu febre mais umas duas vezes. Mediu a saturação. A saturação minha tava baixa, galera. Por isso que eu tava com falta de ar. Pintando apartamento lá com falta de ar. Tá meio embaçada essa câmera, né? Aí. Tá meio... É... Saturação tá muito baixa, por isso que eu tava com tontura, galera. Ficando sem ar, sem oxigênio, fazendo as coisas, sabe? Mas eu tô achando, galera, que não é... Que foi a água que eu tomei, galera. Tem uma água lá que desce da bica, lá. E os caissara falou que pode beber tranquilamente lá aqui. Aquela água lá, ela... Eles bebem lá, não faz mal. Mas é a água da bica, né, galera? A água, você não sabe onde a água vem, né? Às vezes tá uma coisinha na água lá. Eu já bebi água de lá algumas vezes, nunca fez mal dessa vez. Pode ser, eu tenho quase certeza que é. Porque já começou a dar desentiria em mim já. Então, eu tenho quase certeza que foi da água mesmo. Entendeu? Mas deixa a desentiria. Ou... Deixa sair. Tudo tem que sair, né, galera? E a gente só tem que manter... É... Hidratado pra não dar B.O., né, meus filhos? Tomar bastante água. Um gatoriezinho, alguma coisinha. E... Vamos ver. Hoje de noite faz 24 horas de febre. Se até amanhã não passar febre, eu procuro ir no mercado, ó. No mercado eu já tô, galera. Já tô aqui, já. Aí eu vou no hospital, né, meus filhos? Tirar uma pouquinho. Aí eu vou no hospital amanhã. Se não passar. A senhora Matosinho tá comprando bolinha, algumas coisinhas pra não comer lá. Falei pra lá. Mas eu tô com fome. Não dá bom que... É ruim quando você não come nada. Fica doente, fica sem comer. Aí piora, né? Quando tá comendo, tá bom ainda. Mas tenho certeza que foi daquela água lá. Certeza, meus filhos. Mas até amanhã já... Deve tá bom já. A frequência da febre já começou a diminuir. Não tá vindo toda hora. E não tá dando febre alta. Tá com febre mais baixinha. Ontem a febre tava mais alta, né? Batendo 39, quase 40. Agora já tá mais baixa. Então, tá bom. Acho que até amanhã já... Já zeres aí. Pode pular. Pode pular. Pode pular. Mostra pra mim aqui, né? Meu filho, vamos abrir uma encomenda aqui, ó. Presente do... Você falou pra mim, que é de outros pais? Vai ter que ser de desnamorado agora, porque os pais estão longe. É? Desnamorados aqui, mô? Olha a cara deles. Doente. Tô falando com vocês que matou a morte, meu filho. É remédio pra teu lado. Tá vendo? Você ainda fala massa, ó. Ué. Depois é eu que sou a medo de remédio. Parece que você tá morto. De pirona. Não posso... Termômetro. Não posso ficar doente? Sem contar que ele tá perturbando eu. Porque eu tomei água lá. Eu disse que... Não vou nem falar nada pra você. Quase 50 anos nas costas, tomei água da libica a vida inteira. Aí se deu ruim uma vez, você vai ficar mexendo no saco? Vou. Vou. E eu não vou continuar tomando água libica. Vai? Ó, tá bom. Água das entranhas. Direto das entranhas. É. Vou falar pra te dão das entranhas de onde você vai tomar água. Ai, meus filhos. Olha. Vai acabar com o seu problema. Olha, meus filhos. Aí, Pela, quer dar pra gente, pra mim? Compra coisa pra conta. Foi, amor? Foi. Isso. Coisa... Compra coisa pra conta. Ó a paleta. Daqui é o bracinho da paleta, né? Foi lá. É. Bracinho, meus filhos, ó. Da paleta. Que lá tá tudo na gambiarra, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Se eu der conta de trocar hoje, né? Não. Hoje você não vai trocar. E aqui são as paletas novas. Que lá, galera, esse bracinho nosso que tá lá, o cara fez o favor de soldar. Não é, amor? Tá soldado, não cabe. Dá uma gambiarra danada. A gente vai tirar a gambiarra do olimpador. Dá pra ver se limpa agora o parabrisa. Pensa num carro que tinha gambiarra, né? Até hoje. Quase um ano depois, acabando com as gambiarra do carro. É a hora que tá lutando pra acabar com as gambiarra do carro. O cara não queria mais arrumar, né? Só podia ter sido honesto, né? É. Acho que ele não queria mais arrumar e foi deixando... Estou fazendo só as gambiarra pra tapar os buracos. Isso eu vou colocar em compra, né, filho? Ó. Tá linda, meu filho. Agora vai... Agora vai poder... Limpar. Agora vai limpar. Porque não limpa nada, meu filho. Todo mundo que conhece sabe que não limpa. Tá, vai, meu filho, ó. O presente do namorado. Né, amor? É. O que eu vou dar pra você? Vou instalar, tá? O presente. Vou instalar, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ah, tá bom, meus filhos. Deixa eu dar beijo no meu amor. Olha a carinha dela, ó. Olha, meu filho, ó. Hum, tadinha. Tá cuidando de mim desde oito. Mas ela xinga demais, galera. Desde as cinco horas da manhã, acordada. Não dá nem pra ficar doente. Não xinga. Ela xinga pra caramba você. Só faz... Você fica agindo que nem criança. Você só faz cagada. Quando a gente lida com criança, a gente briga com ela, sabe? Só faz cagada. Não sei o quê. Fica agindo que nem criança. Que você não é criança. Você acha que você é criança? Não é pra você fazer isso, não é pra você fazer aquilo. Não, já tem um adolescente dentro da casa. É. Não precisa de mais um pra me dar trabalho, não, filho. O que tem aqui? Beber água da terra? É, eu vou te dar a terra que você vai beber água. Vai demorar muito. E continua tomando água da terra. Isso aqui dá resistência. Continua tomando água da terra. Qualquer hora dessa, vai tomar água da terra. Vai lá de baixo lá. Vai pingar direto na tua boca. Direto das entranhas. Viu? Isso aqui dá anticorpos. Vai descer direto das entranhas. Direto da sua boca. Viu? Isso aqui dá anticorpos já. É? Deve ficar mais resistente. Ah, você viu anticorpos como você tá, né? É. O que que tá, mãe? Aqui eu vou criar anticorpos. Agora eu posso tomar qualquer água. Olha, Matosinho. Para de me filmar com o negocinho. Tá muito bom hoje. Tá, não? Olha. Ainda comprou um negocinho pra mim comer ainda, ó. Bolinho. Bom. Bonito ele não tá, não. Tá meio torto. Mas ele é gostoso. Mas gostoso. Aqui tem... Pelo menos ele é saboroso. Ele tem chefe de ovo. É, ele tem que dar um panetone. Foi feito tudo hoje? Tudo hoje. Então bora comer meus fiquinhos. Aí a gente tá doente. Mas a fome não passa, não. Então vai tirar seu apetite. Foi só ontem. Eu fiquei preocupada. Ontem eu comi um pouquinho, né? Você nem comeu. Você só revirou a comida. Que tava passando mal. Ontem tava meio zoado mesmo. Agora... Você tá hoje ainda. Sua cara tá... Tira o óculos. Olha cara. Mostra a cara aí. Tô mostrando. Cara, parece um goró de cachaça. É? Mas já passa, minha filha. Deixa eu arrumar essa cadeira. Você vai ser pelo menos decente. Ah, já. Depois que o vídeo acabou. Você arruma a cadeira. Agora já passou tudo já. Fui. Você vai apanhar. Não vai demorar. É, meus filhos. Tua cara de acabado, hein? Olha. Amor. Depois de uma noite inteira aí no hospital. Onde passei. Cheguei meia-noite. Na Santa Casa. Foi sair 5 horas da manhã, meus filhos. Aí eu tinha que buscar o exame às 6. Mas já não tava aguentando mais, galera. Nossa. Ficarei indo embora. Tô vindo agora buscar o exame. Vou ter que fazer outra ficha. Vou passar pro outro médico. Cuidado pro plantão já. Já deixei as minhas também lá na consulta que ela tinha. Agora tô voltando aqui na Santa Casa. Mas eu tô morto, hein, galera. Nossa. Onde fui tomar? O soro lá com o Dipirona, galera. Apaguei, galera. Acredito. Deu teto preto, meus filhos. Deu teto preto. Eu apaguei, é. Desmaiei lá. Você tá doido, galera. Tá desidratado. A moça falou que eu tava desidratado. Vou pegar uma capotadinha de leve, hein. Você tá louco. Vamos cortar lá agora. Já tô com frio. Tô de blusa. Um solão desse. É ruim quando tá doente, né, galera. Nossa senhora. Vamos ver quem é no exame. Tomar que não sei da nada grave. E vamos que vamos pra cima, né, meus filhos. Vamos que vamos pra cima. Você tá doido. É uma madrugada. Madrugada triste. Você tá doido. Tá fácil não, meu filho. É. Já faz umas duas horas que eu tô aqui já, ó. Agora não. Três horas lá que eu tô aqui. Agora que me chamaram pra dentro pra me passar. Um metro que chamar ali agora. Nós vamos descobrir o que é, meus filhos. Você tá doido. Um calafrio no corpo, uma dor. Uma hora não passa. Ninguém chama. Nossa. Difícil mesmo. Ai, meus filhos. Acabei de sair lá. No hospital. Foi mais ou menos aí que eu suspeitava, meus filhos. Tô dengoso. Vocês acreditam? Só peguei dengue na vida a primeira vez. Foi de velho. Sempre que é a primeira vez, né? Mas eu tava meio... Eu tava meio, é... Com suspeita entre as duas coisas, galera. Eu tava com suspeita entre dengue, né? Entre dengue ou a água que eu tomei. Foi no dia que eu fui pescar lá na... Na enseada. E logo no outro dia já começou os sintomas, né? Então aquele dia eu fiquei lá até de noite. Os mosquitas tacou até umas horas. E eu tomei a água da bica lá. O cara falou assim que a água era potável que eu podia beber. Que eles vieram aquela água lá bem inteira. Então foi assim. Das duas umas. Ou é a água que eu bebi que fez mal pra mim. Ou é os mosquitas dengue, né? Deu a dengue mesmo, galera. Então... Eu ia pra me tomar mais um soro aqui, mas eu ia embora. Eu tomei soro agora quatro horas da manhã. Aí ele falou assim. É qualquer coisa eu passo. Eu vou passar no mercado ali. Que tem que se hidratar bem agora, parece. Comprar uns gritorede, uma água de coco. Essa aqui tem uma receitinha com o yame aí que é bom. Melhora as plaquetas. Vamos ver. Perder bastante água, bastante líquido que desidrata bem. E... E... E bora, né, meus filhos. É isso aí. Até ontem nessa luta, galera. Meia-noite ontem. Agora são uma hora da tarde. Desde ontem nessa luta aí pra... Ah... Mas é porque eu fui embora, né, galera. Não aguentei ficar. Cinco horas da manhã eu fui embora. Aí eu voltei só agora às dez. Agora são quase uma e meia da tarde. Desde as dez horas de novo aí. Então tá bom. Agora bora se cuidar. Até pra conversar com vocês vai faltar. Bora se cuidar, meus filhos. A fraqueza tá grande, você tá doido. Mas vai dar tudo certo. É, galera. Já deitei, já dormi um pouquinho, já descansei. Não consegui dormir muito, não. Mas deu pra dormir um pouquinho. Já tô aqui no sofá aqui editando o vídeo. E vim agradecer a vocês, hein. Obrigado por mais um... Por mais esse vídeo aí. Por acompanhamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pode se recuperar. Tomara que amanhã esteja um pouquinho melhor, né. A gente sabe que demora um pouquinho, pá. Pra se recuperar. Vai manter... Se manter hidratado, hein. Que vai dar tudo certo, meus filhos. Vai que o trem é ruim, é. Cê tá doido, meus filhos. Ô mosquitinho miseráveis. Olha, meus filhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.